E fala meus amigos, como é que vocês estão no turno da paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gretchen de Clássico no canal Quem fala com vocês é Austin 2 E seguindo a tradição do jogo, vamos comentar sobre o anúncio de relançamento da próxima personagem Acabou de sair, mas antes eu quero pedir, é claro, pra vocês se inscreverem no canal Deixarem aquele like E se pudesse tornar um membro, eu fico muito agradecido, ok? Bem, a Lin, que é a próxima personagem Foi anunciada com seu relançamento hoje no dia 1º de março, tá? Por aquilo que pareça, veio um horário atípico Normalmente é feito isso na madrugada da quarta-feira antes da atualização Às vezes na terça-feira à noite Hoje é um caso que tem acontecido na terça-feira à noite Mas o horário foi muito adiantado Foi agora às 9h09 da noite Foi logo após ter publicado o novo SR que entrou no game Então a imagem tá aí pra vocês Tá nitidamente a Lin aí atrás, que é a personagem que vai vir semana que vem A frase é, então vamos começar O Acuntildo, então, ele tá com uma outra tipografia Diferente da que tá o resto da frase, né? Dá pra perceber isso nitidamente A data que ela vai vir tá aí embaixo, dia 10 de março Pra quem não sabe, dia 10 de março é numa quinta-feira, tá? Ela vai vir num dia diferente do que os outros personagens Os personagens lançaram numa quarta Ela tá vindo numa quinta Então talvez tenha algum feriado envolvido na Coreia Não vi a fundo isso ainda Vou pesquisar e comentar isso em outro vídeo, ok? Agora, o que intrigou muita gente nesse anúncio é esse fundo, né? Tem esses tipos de correntes Esse parece até amastro de navio, né? Mas a galera do Discord, inclusive o Thiago Um grande abraço pra todos eles Já rapidamente acionaram aí a sua pesquisa E descobrindo que é a sua imagem antiga De anúncio da Lin, enfim Veio até em vista post da Level Up Tem nada de novo Agora, isso significa que não vai vir nada com a Lin? Calma, não tem problema, gente A Ray veio sem anúncio de imagem por trás E veio com conteúdo novo Então, isso não significa nada Nem que sim, nem que não A gente tem que esperar agora na segunda-feira Pra ter o patch note divulgado E a gente ler tudo que vai entrar Beleza? Então, hoje é aquele vídeo bem rápido, tá? Fica aí o anúncio ciente pra vocês Vamos aguardar Obviamente eu vou trazer tudo relacionado aqui no canal O que veio, o que não veio Comentários e afins Por isso eu peço pra manter mais uma vez A inscrição ativa, beleza, gente? Então, meus amigos meus, muito obrigado E a gente se vê em um próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.